O que eu tô gostando desse jogo aqui não é brincadeira, tá? Estamos de volta aqui no novo Test Drive Solar Crown. Basicamente esse jogo aqui se passa em Hong Kong, tá? Acredito eu que será o mais próximo que eu chegaria um dia desse lugar, né? E cara, o que mais me encanta aqui no Test Drive é justamente essa temática de vida de luxo, galera. Eu tenho um dos apartamentos mais caros aqui da cidade, ó. Ontem mesmo era sexta-feira no jogo, não tinha nada pra fazer. Peguei uma baladinha, mano. Saí pra baladinha, todo estilosão, reloginho no pulso, ó. Deixa eu mostrar meu visor aqui pra vo... Apaga isso aí! Me descobriram! Bem-vindos à minha luxuosa garagem. Esse daqui é o meu primeiro carro, 370Z. Temos aqui uma Land Rover e esse lindo Jaguar, meu filho. O único carro que eu comprei até o momento foi esse daqui e esses outros aí eu ganhei no pacote Gold, tá, galera? E o que nós vamos fazer hoje? Cara, eu acho que eu vou com o meu Z aqui. Inclusive, eu dei uma tunada nele, ó. Eu subi ele pra D519. Esse carro tava D400 e pouco. E, mano, vocês acreditam que deu uma diferença boa, mano? Eu acho que eu descobri, meu filho. Se você quiser dirigir o carro nesse jogo... Aqui... Se você quiser entrar nele, beleza? Primeira partida... Belezura, hein? Galera, o que a gente vai fazer hoje? Vamos encontrar aí o Fusca abandonado aqui do Test Drive, tá? Basicamente, é quase igual ao Forza, né? Só que no Forza tem os celeiros. E você tem que encontrar o celeiro e encontrar o carro que tá dentro do celeiro. E o negócio, o carro demora um tempo pra ficar pronto. Eu não sei se é assim aqui no Test Drive, tá? Só que eu sei que o primeiro veículo, ó... Tem um destroço próximo. Aqui você não encontra o carro inteiro de uma vez. Você vai encontrando os destroços pra conseguir montar o negócio, tá ligado? Ó, já tô vendo. Tô vendo a carniça móvel aqui, ó. Olha isso. Ah, mas que carro do freio ruim, mano! Olha... Mano, olha esse Fusquinha, cara. É um Fusquinha... Ô, controle! Isso aqui é um Fusquinha de rali, galera. Olha isso, mano. É um baja, meu filho. Cara, eu quero ver esse negócio pronto. Primeiro destroço coletado, ó. Restam agora... Pelo que eu vi ali, são 13. São 14 destroços aí que nós temos que pegar, hein? Ó, e o outro destroço, ele tá aqui por perto já, ó. A um quilômetro daqui, será? Eu acho que tá, hein? Cara, olha a diferença desse Z. Pro primeiro episódio, pra agora, mano, é outro carro, véi. É outro carro, mano. O carro tá com uma resposta muito mais alta, ó. Eu acho que eu tenho que entrar aqui em algum lugar, ó. Galera, tá apitando... Não, eu não peguei, não. Tá apitando aqui dentro, ó. Esquerda. Aqui, ó. Verdade, tá aqui, ó. Mais uma parte encontrada. Ó, esse outro, eu acho que tá aqui por perto, velho. Eu lembro que é uma parte meio isolada do mapa. Deixa eu entrar aqui pra ver, ó. Ah, é verdade. Aqui na... Quando eu joguei a demo, eu encontrei alguma coisa por aqui, ó. Ó, destroço próximo. Tá, tá na reta ainda. Tá aumentando. Achei, galera. Tava lá no canto, ó. Mais um. Ô, e uma coisa que vocês não têm noção, né, assistindo o vídeo, é o tamanho desse mapa, velho. Ô, esse mapa é gigante, cara. Ó, destroço próximo. Às vezes você coloca uma marcação no mapa e você pilota até ela. Mano, é muito grande, velho. Às vezes, mano, é 3, 4 quilômetros, um negocinho assim, velho. Ó, tá apitando. Já tô vendo, ó. Mano, esse fusca é branco, é amarelo, que cor que é? Eu acho que é por causa da luz, né? Algo me diz que se eu teleportar nesse posto, já vou encontrar mais uma parte, hein, ó. Vamos ver aqui se realmente tem mais uma parte aqui. Ó, já tô ouvindo. Bem-vindo, fusquinha. Cara, essa construção gigante aqui. Isso aqui é o quê? É um shopping, mano? Caramba, velho. Que da hora, mano. Orra. Vambora, galera, ó. Temos que encontrar mais uma parte aí do... Do fusca. Pelo que eu vi, essa parte, ela não tá aqui marcada no mapa. Ela meio que fica fora da estrada. Eu acredito que seja algum lugar por aqui, ó. Não, mas não apitou nada. Se fosse, ia apitar, né, ó. Vou mandar aqui pela... Eu ia falar pela costa, né? Aqui nesse calçadão pra ver se a gente encontra. Olha aquele prédio, velho, todo luminoso lá no fundo. Prédio RGB, mano. Que coisa da hora. Ó, destroço próximo. Mano, esse aqui eu não encontrei no último vídeo também. Aqui, ó. Boa, molecote. Aí, finalmente tá amanhecendo nesse jogo, né? Ó, a gente pode ver a beleza do mapa agora, ó. Apesar que esse jogo não tá tão, tão bonito, tá? Inclusive, essa foi uma das principais reclamações aí dos players. Fica mais ou menos ali naquele cruzamento, ó. Já até apareceu a paradinha de destroço próximo. Ó, tá apitando lá pra baixo, mano. Deixa eu dar uma... É, eu poderia cortar caminho, né? Já deu pra perceber que dá pra cortar o caminho por aquela grade, ó. Ó, pera aí. Ô, carro! Não trava não, meu filho. Cara, eu acho que eu não vi com o carro preparado pra situação, viu? Vamos com calma. Tinha que ter um Fusca aqui? Esse daqui é mais um que tá fora da estrada. Eu preciso dar um jeito de chegar lá na ponta, ó. Eu tô curioso aí pra ver se eu vou conseguir fazer essas corridas, né, com o Fusquinha. Porque eu não sei, mano, como é que é o Fusquinha, tá ligado? Inclusive, tem gente que tá conseguindo quebrar o jogo. Tipo, colocando dois mil cavalos no carro. E o carro chegando a quinhentos por hora aqui no game, mano. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo fazendo isso daí, ó. Poxa, cadê? Pra que esconder tanto? Não, esse daqui eu acho que vai ser o mais rápido que eu já encontrei, ó. Eu só teleportei aqui, galera. E já, olha só, já começou a apitar. O que que tem aqui? Mais um destroço. E pra quem se perguntar aí, ó. Ah, GQ, vai ter corridas fora de estrada nesse jogo? Olha aqui, mano. Já entrei, já coloquei o meu Z na terra aqui. E o engraçado é o quê? Eu ainda não tenho nível pra conseguir mudar os modos de condução desse carro. Eu não consigo desligar o controle de tração ABS ainda. Eu tenho que, se eu não me engano, chegar no nível 15 pra conseguir fazer isso daí, tá? E é legal também que você consegue trocar o pneu do carro antes de começar a corrida. Então, se você vai fazer uma pilotagem off-road, você não precisa necessariamente preparar a suspensão do carro. Você pode tacar um pneuzão off-road aqui que o carro vai gripar da hora, mano. Isso que é um ponto muito forte desse jogo, tá ligado? Só que eu não cheguei nesse ponto, né? Eu ainda não liberei, mano. Ó, faz a curvinha pra esquerda agora. É esquerda não, é direita, né? Desculpa aí minha dislexia, mano. Ó, é lá na frente. 300 metros. Pelo que tá falando lá no vídeo, é pra ter uma bifurcação e vai ter uma estradinha que não tá no mapa. Ó, tá apitando aqui pra baixo. Eu acho que é aqui, ó. Estradinha que não tem no mapa, né, ó. Olha onde tá o Fusquinha. Pessoal vem aqui nesse localzinho isolado, ó. O que acontece você entra na água com o carro? Ah, ele molha. Ai, eu não resisti, ó. No meio do caminho tinha essa concessionária aqui da Ferrari. Mano, olha quanta... Mano, pelo amor de Deus, olha esses maquinários, Brasil. Dá pra fazer test drive aqui também, tá? Só que eu não vou fazer test drive não, porque senão eu vou ficar na vontade. Ah, não, mano. Mano, esse carro aqui é um dos meus preferidos, velho. Dá pra entrar? Eu posso fazer um test drive? O que eu vou ter que fazer? Olha isso! Deixa eu ver o interior. Nossa, galera. Vou ter que comprar, viu? Mano, que carro gostosinho, velho. Oi, ele tá correndo, hein, ó. Ainda mais por... Tipo assim, esse carro original já corre, mano. Imagina depois que a gente puder dar uma futucada aqui nesse motor, ó. E uma coisa assim, apesar das críticas, né, que o pessoal tá fazendo ao jogo, uma coisa assim que me agradou muito, que é uma coisa que tem nesse jogo aqui que não tem nenhum outro, na minha opinião, é a sensação de velocidade, mano. Tipo assim, você tá a 200, você tá a 300 por hora. Cara, é insano. Eu vou tentar fazer um vídeo aí pilotando o carro mais rápido, só pra vocês terem uma noção aí de como que é a noção de velocidade nesse jogo. Tipo assim, você tá a 400, mano. Meu filho, o negócio é doido. Preciso dar um jeito de chegar na praia. Resolvido. É por aqui, Brasil, ó. Pelo que tá falando aqui, é na praia. E já começou a apitar o negócio, ó. Ah, eu não posso passar aqui, ó. Sempre que tem pessoas paradas ali, eu não posso passar ali pra passar em cima delas, cara. Isso daí eu não gostei nesse jogo, não, ó. Adianta ter uma praia dessa daqui e não dá pra fazer nada, mano. Ué, galera, tinha que dar pra atropelar os outros, mano. Já tô vendo, ó. Fusquinha tá aqui como se fosse um monumento, velho. Ó o bichão aí, todo pleno. Mais um por aqui, ó. Esse daqui eu tive que vir pilotando mesmo. Aqui, ó. Já vi a cabecinha do Fusca ali, ó. Porque pra você conseguir teleportar, ou você tem que encontrar meio que um ponto de referência ali, né? Um ponto de encontro. Ou então liberar um poço de combustível esperto, tá ligado? É a única forma de teleportar nesse jogo, ó. Agora eu tô na dúvida se isso daqui é um calçadão, ou se o negócio é realmente uma estradinha, ó. Mas por ter curva essas coisas, eu acho que é uma estrada, né, galera? Se tem uma parede ali, provavelmente é porque já caiu o carro, né? Tem história ali, meu filho. Tá por aqui, ó. Vamos ver aqui, galera. Destroço próximo. Beleza, já tá dando pra ouvir. Aqui na esquerda. Ô, beleza. Aqui, galera, ó. Só falta um, moleque. Ó, mas também é o caminho de rato, viu, cara? Ô, galera, 2KM pra eu chegar num lugar lá, ó. E os caras me mandam por uma rota fora de estrada, véi. O carro anda mais de... O negócio anda mais de lado do que linha reta, véi. Caramba, ó. Poderia ser uma rotinha um pouquinho mais fácil, né, ó. Vai, Fusquinha. Tá na hora de você aparecer, cara. Só falta você, ó. Rapaz do céu, mas que lugar é esse que esses caras esconderam esse carro, mano? Ó, destroço próximo. Tá, apitando pra esquerda. Parece que tem um galpão aqui, ó. Não só um galpão. Um Fusca. Classe C. Ótimo trabalho. Seu carro novo está esperando por você na garagem. Aceite meus parabéns em nome do Solar Crown. Mas eu não troquei essa roupa, mano? Mas rapaz do céu. Manoel Gomes tá ficando doido, viu, galera? Ó. Olha aqui. Quem chegou para a festa? Caramba, moleque. Ó. Esse motorzão aqui tá... Não tem muita coisa nessa velha, não, viu, mano? Não vou mentir pra vocês, não. Não parece que tá tão mexido esse Fusca, não, ó. A não ser a suspensão, né, ó. Deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu ver se o original ele anda bem, ó. Primeirosa. Já dá até pra gente já tunar o Fusca e dar uma testada nele, ó. O negócio não chega a 100 por hora, mano. E tem 5 marchas. O Fusca não é 4 original? Vamos ver aqui o que a gente consegue mexer nessa charrete, ó. Chassi, kit aerodinâmico, pneu, ó. Eu vou liberar mais no nível 15 as paradas, né, mano? Mas seria bacana se desse pra trocar motor, né, mano? Eu acho que não dá, mano. Vai ter muito o que fazer. Galera, eu acho que esse carro aqui, ó, eu acho que não vai ficar tão forte, não. Se pá, não vai fugir muito, ó. Pra eu conseguir colocar esse carro no talo, pra ele aumentar 2 cavalos a mais do que aumentaria agora, eu teria que chegar no nível 45. Eu tô no 14 ainda. Não sei, velho. Eu acho que esse Fusca aqui vai ficar meio capenga, viu? Calma aí. Calma aí. Um kit turbo, ó. Turbinho. De 100 cavalos, o Fusca passou pra 176. Cara, mudou o carro. Mudou o carro e dá pra colocar biturbo ainda, só que ele não muda tanto, ó. Mano, seria legal se desse pra mexer, né? Tivesse mais opções de tunagem, cara. Mano, mas que da hora, velho. Fusquinha aqui com 180 cavalos, a gente já consegue disputar algumas coisas, hein, ó. Suspensão aqui. Todo terreno, super esporte, ó. Esse Fusquinha tá preparado pra correr na terra, então não tem nem muito o que mexer, ó. Kit de transmissão, vamos colocar. 322 de torque. Aerodinâmica. Isso aqui é o quê? É pra alívio de peso, né, ó. A gente vai trocar o chassi. Coloquei tudo o que dá. Fuscão, então. 195 cavalos, 345 de torque. Pesando apenas 920 quilos, mano. É um carro leve. Aparência aqui. Não dá pra mudar nada. Grafismo. Grafismo padrão aqui no caso, então, ou seja, não tem nenhum pra colocar. Só que eu posso criar o meu. Mas eu não tô muito afim, não, viu, galera. Poderia dar pra baixar o de outras pessoas, né? Rodas. Design um pouquinho moderno, no Fusquinha antigo. Já gostei. Vamos ver o que é mais aqui, ó. Vidrão. Vou deixar a originalzão mesmo. E dá pra mudar a interna do Fusca. Cara, eu acho que eu vou colocar aquele painelzão branco, ó. Com esses bancos pretos, cara. Gostei disso daí. A pintura externa combinando com a interna, ó. Pera aí. Eu não posso pintar o Fusca mesmo, agora que eu percebi, mano. Não dá pra trocar a cordeira, não dá pra deixar o Fuscão preto. Ó, eu vou marcar aqui a estradinha de terra. A gente já vai colocar o Fusca aí, né? Esse Baja aqui no seu habitat natural, ó. Já vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos ver se traciona mesmo. É, tracionou não, galera. Fora da estrada, ó. Eu quero ver se esse carro traciona, mano. Mano, olha, eu não vou mentir pra vocês não, cara. Eu pilotando o 370Z e o Fuscão agora com o pneu fora de estrada. Ele tá dando essa saída de traseira, né? O pneu aqui, ele tá... Mano, tem diferença assim, tá? Eu achei ali no começo, né? Por ele tá saindo tanto de traseira, eu achei que não tinha tanta diferença não. Mas tem sim, mano. Esse pneu tá tracionando mais mesmo, ó. E ó o carro ficando sujo, ó. Depois você tem a opção de levá-la no posto! E lavá-lo. E bom, pessoal. Essa, então, foi a nossa gameplay aí de Test Drivers SolarCrawl. Se vocês quiserem mais vídeos aí encontrando carros abandonados nesse jogo, basta comentar que com certeza eu farei pra vocês, tá? E é isso, Brasil. Tamo junto, obrigado por ter assistido. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí